Pode sim. Obrigada. Bom, eu queria falar a respeito de um anúncio, a partir de uma minuta que foi feita pelo governo federal, de um revogaço de uma série de portarias que organizam a política de promoção à saúde social no nosso país. Algo que é muito grave, porque essas portarias, na verdade, elas circulamentam a lei 10.216-2001, que significou um marco, um divisor de águas no nosso país, de política humanizada, de atendimento e acolhimento a pessoas que têm transtornos psíquicos e mentais. A partir disso, foi possível caminhar para a extinção dos manicômios ou de hospitais psiquiátricos que não têm uma abordagem humanizada, também da extinção de política de choque, e choque elétrico na cabeça, que infelizmente era um método utilizado no nosso país e que desde então foi sendo substituído pela rede de atenção psicossocial, ou seja, com atendimento territorializado, de ponta, com profissionais de diversas áreas, para entender a complexidade social, econômica, que impacta nos diversos problemas que afetam a saúde mental da sociedade brasileira. Esse anúncio de revogaço é muito grave, porque ele quer, através de portarias e decretos, revogar aquilo que é previsto. Aliás, ele quer revogar portarias e decretos que, na verdade, somente regulamentam aquilo que é previsto em lei, ou seja, uma medida autoritária e arbitrária que só caberia novamente ao Congresso Nacional repensar esse tipo de formulação dessa política. Mas, para além disso, visa também fortalecer as chamadas comunidades terapêuticas, que nada mais são, no nosso ponto de vista, do que, em muitos casos, um caça-níque, ou seja, uma forma de ganhar dinheiro público para não ter um atendimento científico de qualidade das pessoas que têm transtornos psíquicos e mentais, ao mesmo tempo em que não valoriza o papel dos psicólogos, dos assistentes sociais, de todos os trabalhadores que estão na ponta atendendo, fazendo um atendimento humanizado da população que mais precisa. Por isso, nós do PSOL, junto aos demais partidos, já estamos tomando algumas providências para evitar que esse retrocesso das conquistas que foram fruto da reforma psiquiátrica no Brasil, para que esses retrocessos não aconteçam. O primeiro deles, nós já enviamos o requerimento de informações para entender exatamente do que se trata e cobrar as incongruências que estão apresentadas. Nessa minuta, nós também queremos a convocação do Ministro da Saúde para que ele se explique, baseado em que ele quer retroceder numa legislação que, desde 2001, tem trazido uma série de conquistas para a sociedade brasileira. Hoje, são 2.600 CAPs. Em todo o Brasil, nós precisamos ampliar esse número e não retroceder. Nós também já estamos tomando outras medidas jurídicas. Nós vamos, inclusive, recorrer ao Supremo, porque é inadmissível que, através de uma canetada, ele tente revogar a legislação que foi conquistada em 2001. É importante destacar que, para além dessa minuta que está circulando, desde o início do governo Bolsonaro, na verdade, ele apresentou uma série de retrocessos. Em fevereiro de 2019, através da nota técnica 11, ele já garantiu maior financiamento das comunidades terapêuticas, o retorno do financiamento público aos hospitais psiquiátricos, que são os chamados manicômios, a possibilidade de oferta novamente do eletrochoque, ou seja, tudo aquilo que ele quer regulamentar de uma forma equivocada, através desse revogar, já vem sendo anunciado desde o início do ano passado. Toda a comunidade, usuários, familiares, trabalhadores já estão se organizando e o pessoal também está nessa luta. Saúde mental é um direito e nós não vamos permitir esse retrocesso de 30, 40 anos na implementação de políticas públicas no nosso país. Obrigada.